Vamos falar agora sobre o assunto que está no título aí, porque o Tadeu Schmidt entrou ao vivo lá na casa, tá? Cerca de 3h45, umas 4h, pra fazer uma dinâmica com eles ali, eu já te explico sobre o que era. Mas o Tadeu entrou e o Davi estava trancado no banheiro, né? O Tadeu entrou ao vivo no BBB na tarde da segunda e o apresentador surpreendeu os finalistas e os pediu que se encaminhassem para a sala, em uma dinâmica surpresa. O Davi, porém, foi o único que não apareceu imediatamente. Ele estava trancado no banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas no reality show, né? Isabelle Nogueira e Matheus e o Davi ganharam um churrasco da produção antes do Tadeu chamá-los. O Big Boss ordenou que os participantes fossem para dentro da casa, mas o motorista de aplicativo estava no banheiro. Antes de entrar ao vivo no reality, o apresentador explicou o que aconteceria e o Tadeu disse O BBB 24 está a um passo da decisão. Agora é hora de o Brasil escolher o campeão dessa edição. Já tem o seu favorito? Vamos lá na casa de surpresa entregar para cada finalista uma camiseta personalizada. Vamos ver a reação deles. Aí a amazonense e o gaúcho ficaram sentados na sala em silêncio enquanto esperavam o Davi. E aí o Tadeu perguntou Cadê o doutor Davi? Corre, homem! Ele está no banheiro, respondeu a Isabelle. O churrasco deve ter feito efeito, disse ali o Matheus também. E o Baiano então apareceu sem camisa. E daí o Tadeu disse Davi, não tem o menor problema você estar sem camisa, pois temos uma lembrancinha para vocês na dispensa. E os três ganharam uma camiseta personalizada e precisaram responder por que deveriam ser campeões do BBB 24. E aqui a gente tem um momento em que eles recebem a camisa. Tá aí? Que é um vote em mim e tem o desenho de cada um, tá? E o Davi fez ali então o seu discurso. Ele falou Brasil, o principal motivo que pode me levar a ser campeão do BBB 24 é que eu fui uma pessoa verdadeira e sincera todo o tempo do jogo. Não corri do jogo em momento nenhum. Me entreguei de coração, de corpo, alma e espírito. Esse é o principal motivo de que pode me levar a ser campeão. Eu quero muito ser doutor. Tenho o sonho de ser médico desde pequeno. Quero muito poder realizar e dar orgulho à minha mãe. E a Isabelle também fez a dela e disse Cheguei aqui para viver o BBB, para aprender aqui dentro como a gente vive. Porque não tem caligrafia para aprender a jogar isso aqui. E eu aprendi. Joguei com meu coração, compreendi o jogo, as pessoas, as dinâmicas, me entreguei. O jogo aconteceu e estava jogando. Em todos os momentos. Do início ao fim fui coração e também estou aqui também pela minha mãe, que é o retrato da mulher brasileira. Da mulher amazônica, das mães brasileiras que teve toda a sua vida em prol de mim e por ela. Por isso estou aqui e mereço ser campeão do BBB. Barbra, antes de ir para o Matheus... Antes de ir para o Matheus, está certo isso aqui? Eu joguei com meu coração, compreendi o jogo, as pessoas, as dinâmicas, me entreguei. O jogo aconteceu e eu estava jogando em todos os momentos. Para a gente é engraçado, porque a gente sente que faltou posicionamento da parte da Isabelle, né? E a gente entende o posicionamento como um jogo. Agora, se a gente for pensar que a partir do momento em que eles pisam naquela casa, toda a escolha é um jogo e até o não jogar também é um jogo, a gente pode considerar que a justificativa dela, o argumento dela está certo. Aí vai de quem compra, vai de quem concorda, vai de quem gosta desse estilo de jogo, né? Porque você também dizer que só joga com o coração, que não quer ter grupo, isso também é uma escolha, né? De repente foi para agradar uma parte do público que poderia não gostar dos grupos que estão ali. Então, foi um jogo sim, né? Agora, vai do público aqui. É o jogo que a gente gosta de ver? É o jogo que você quer ver? Eu prefiro um jogo com mais embates, né? Não é o jogo que me agrada, mas beleza. Concordo. Se você concorda, também comenta aí. E o Matheus também fez o discurso dele e disse Oi gurizada, eu me dediquei ao máximo, me entreguei de corpo e alma a esse jogo. Tentei ao máximo ser respeitador, ser uma pessoa responsável nas minhas ações, mas jamais saí da linha de votar, de me colocar no jogo. Busquei representar o que sou de verdade, sou gaúcho, desde a forma de falar até a forma de ser no dia a dia. Tratar as pessoas com consideração, brincar, me doar ao máximo mesmo. E eu quero muito ganhar esse prêmio para ajudar minha família, para ajudar muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida, disse o Matheus. E eu quero saber em quem você está votando. Vai comentando aí, deixando seu like. Você quer quem campeão? Davi, Matheus ou Isabelle? E qual que é o seu pódio? Manda aí no chat a ordem do seu pódio. Coloca aí Davi, Isabelle, Matheus. Davi, Matheus, Isabelle. Matheus, Isabelle, Davi. Não sei. Coloca aí o seu pódio que a gente quer saber para quem você está votando.